Patrick Scarpeta Divulgações Hahaha Esse é o M6 Maluculherado, pegado já chegou O pão, pão, pão da balada Só quer te dar amor Só tenho cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Se você tá de desejo, assim, numa mamada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Sim, vamos pra sonho Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, joga na um, joga na um, joga na um Te quero minha novinha, vim pra cá minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Te quero minha novinha, vim pra cá minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, vem pra cá soando Lá pra rocha, mamãe Vai, vai, vai O chão, aquele que é rostoso Lá pra manhã Marinho que escarpeta Vão na chão Atitude, travo a chão agora